Você acha que para se concentrar basta fechar a porta, desligar o celular, a Wi-Fi e pronto, teremos um ser humano concentrado. Mas não, esse livro aqui mostra que não é bem assim. A habilidade de focar é como um músculo que você treina e fortalece. Ele começa fraquinho e depois vai melhorando, como as pernas do kettlebell. Então você mal começa conseguindo se concentrar por 15 minutos e depois você já fica horas e horas depois desse treinamento. Então a ideia do livro é sempre essa questão do treinamento, treinamento de foco. Então como que a gente vai chegar no trabalho focado? Como que a gente faz isso? Então nós dividimos em três partes. A primeira vai ser a importância do foco para o aprendizado. O segundo vai ser os obstáculos para o estudo profundo que a gente precisa se preparar. E o três, o treinamento para melhorar o foco. Você sabe por que aprender algo difícil exige intensa concentração? Tem uma parte desse livro aqui que fala sobre isso, que é o seguinte. Bom, se eu achar a gente vai... Está aqui. Não, não é essa parte. Achei. Você melhora em uma habilidade à medida que desenvolve mais mielina em torno dos neurônios relevantes, permitindo disparar o circuito correspondente mais facilmente e com maior eficácia. Ser ótimo em alguma coisa é estar bem mielinizado. Então o que ele está falando? Que você se concentrar profundamente em um assunto é a única forma de você mielinizar esse circuito. E ao mielinizar, você vai ficar bom nesse assunto, nessa matéria. Ou seja, sem distração, se concentra intensamente, isola o circuito, mieliniza e fica cada vez mais fácil. Já se você ficar estudando e interrompendo para ver Instagram ou outra rede social, você nunca vai isolar esse circuito, você nunca vai mielinizar. E algo que é difícil, vai continuar sempre sendo difícil. Então é como se nunca superasse essa barreira. E aí a gente entra na premissa do livro, que é que esse trabalho focado, ele se torna cada vez mais raro e mais valorizado. Porque se você olhar ao seu redor, quase todo mundo tem problema com atenção ou não consegue se concentrar por muito tempo. Já o mercado ou as profissões ou mesmo vestibular requer que você tenha uma concentração absurda. Então olha só como é importante focar. E aí quais são os obstáculos para você focar? O primeiro é você ter essa vontade que não passa de se distrair, de fazer tudo, menos aquele estudo profundo, menos estudar aquela matéria difícil. Você pode fazer televisão, celular, fazer alguma coisa na cozinha, abrir a geladeira, tomar um banho, qualquer coisa pode ser mais interessante. E a outra coisa, às vezes até você nem tem mais tanto esse desejo, você nem precisa ficar fazendo essas outras coisas. Mas você senta muito tempo para estudar e não consegue. E sabe por quê? Ah, eu tenho outra parte que eu vou ler, que é o seguinte. Temos escalas que nos permitem dividir pessoas entre as que são multitarefas o tempo todo e as que raramente o fazem. E as diferenças entre elas são gritantes. As pessoas que são multitarefas em tempo integral não conseguem filtrar a irrelevância, não conseguem gerenciar uma memória de trabalho, são cronicamente distraídas, envolvem partes muito maiores do cérebro que são irrelevantes para fazer tarefa em questão. São quase ruínas mentais. Não conseguem permanecer em uma tarefa. Então, o que que acontece? Quando a gente passa o dia inteiro se distraindo, quando você vai sentar para estudar, você não consegue mudar o seu modo de operação mental. Você continua multitarefa, você continua superativo. Então, a ideia que ele mostra aqui é que para a gente conseguir sentar e se concentrar de verdade, a gente tem que ter uma rotina de vida que não favoreça distração. Então, por exemplo, você vai ter o seu horário certo de usar redes sociais, você vai ter o horário certo de ficar olhando a internet genericamente, o horário certo de fazer qualquer coisa que dê essa distração, que faça você ficar multitarefa. Só que isso muitas vezes pode ser chato, quando você é acostumado a ter muitos estímulos, muita coisa para fazer, muitas redes sociais e pessoas falando com você e parar com isso do nada ou ter um horário certo para fazer isso. Pode ser bem difícil, que é o que a gente falou nesse vídeo aqui, regras nas redes sociais. Então, a ideia do treinamento vai ser duplo. A primeira coisa vai ser aprimorar a sua concentração e a segunda parte vai ser ficar confortável com o tédio. Então, ou seja, você precisa evitar estímulos em excesso até no seu momento de descanso. O mais defendido que ele mais fala é que esse tempo fora dos estudos também precisa ser regrado. Então, você vai ter que ter intervalos para se distrair e não intervalos para focar. É uma coisa completamente diferente. A gente costuma separar o tempo, assim, ah, esse momento aqui eu vou estudar matemática, esse outro eu vou estudar física, mas o que ele fala é que você tem que ter momentos para usar redes sociais ou não usá-las, que ele também defende, momentos específicos para fazer coisas que distraem, para falar com alguém, para assistir televisão. Então, você tem o seu momento certo que você pode fazer isso, não é qualquer momento. E cada vez que você está estudando e você quer fazer uma dessas outras coisas, como você quer ver seu celular, você quer escutar uma música ou você quer ver um vídeo, você continua estudando e esse tempo extra é uma sessão de fortalecimento da concentração. Então, a cada vez que você está estudando e você quer fazer outra coisa, você tem uma tentação a fazer outra coisa e você permanece ali, você está fortalecendo o seu músculo da concentração. E é difícil, não, não é fácil de jeito nenhum, às vezes assim, você quer tudo, você quer, tem alguma coisa, você quer pesquisar, não tem nada a ver, mas você quer pesquisar no Google e você quer fazer alguma coisa, mas não pode. E essa é justamente a ideia, você evitar o seu cérebro ser multitarefa, vamos focar em uma coisa só, e quando acabar isso, você faz as outras no intervalo certo de pesquisar na internet. Então, no livro, ele dá vários exemplos de pessoas que fizeram isso, ele dá exemplos de escritores como a J.K. Rowling, que ficava trancada lá no hotel enquanto ela escrevia o livro, sem acesso à internet, sem nada, e assim que saíram as últimas versões do Harry Potter. E vários outros programadores e CEOs de empresa, como eles incluem isso na rotina. E uma coisa importante nisso tudo, é você ficar confortável com o tédio. Tem até uma pesquisa de psicólogos que mostra que entre ficar parado, sem fazer nada, e ficar se dando choque, a maioria das pessoas prefere se dar choque. É melhor se dar choque do que ficar sem fazer nada. Então assim, para você ver o quanto tédio dói, a ideia é toda essa, então você ficar confortável com o tédio nos seus momentos de descanso. É isso que vai fazer uma super diferença nos seus estudos. Então pensa comigo, você estuda de manhã e de tarde, e à noite você ficaria no seu celular, nas redes sociais. Que tal você ir caminhar sem seu celular, você fazer uma atividade física, ou você ver um filme mesmo, não tem problema, mas não fique vendo o filme enquanto você fica no celular. É uma maneira diferente de ver a vida. E um documentário que eu super recomendo, que é bem relacionado com isso, é o Dilema das Redes, que saiu no Netflix, e aprofunda em alguns aspectos do uso das redes sociais e como isso pode ser super prejudicial para a sua vida, para sua vida pessoal, para sua vida profissional, e para os estudos, que é o que a gente falou aqui. Então qual que é a ideia desse livro, trabalho focado? Ele primeiro mostra a importância de você focar, de como isso é raro e valioso na economia de hoje, e depois ele dá algumas ferramentas, como ir melhorando gradualmente o seu tempo de foco, como não se permitir ser multitarefa, nem no seu período de descanso. Então seu período de descanso também não é para ficar usando redes sociais o dia inteiro, WhatsApp o dia inteiro, não. É para ficar com baixos estímulos, para você melhorar a sua resistência ao tédio. E quando você for sentar para estudar, você vai ter uma outra concentração. Essa é a ideia, eu espero ter passado a mensagem. Esse livro é bem legal, eu recomendo esse aqui, e o meu está todo marcado, todo, todo, todo. Então bons estudos para você, espero que você tenha gostado. Me contem nos comentários o que você achou disso, se você vai implementar algumas dessas técnicas, e a gente se vê no próximo vídeo. Continuem indo atrás dos seus sonhos, juntos, o mundo precisa da habilidade que só você tem. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!